Olá, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos aí. Luiz, lançamento justo, tá? Então, o nosso foco aqui agora é lançamento justo, tá? Nesse canal. A gente vem trazer alguns talks aí. Esse daqui, por exemplo, vai ser lançado hoje. Lembrando que esse vídeo aqui não é patrocinado, tá? Não é monetizado pelo projeto, tá? E fica por sua conta e risco a entrada ou não nesse projeto, tá? Então, cabe a você analisar. Você vai fazer análise e vai chegar a sua própria conclusão. Vale a pena investir nesse projeto enquanto que você vai entrar. É, porno põe, tá? Tá engraçado aqui o nome do projeto, né? Enfim, fiz algumas perguntas aqui. Eles vão ter uma ama aí daqui a duas horas, tá? Eu perguntei aqui, ó, se vai ter liquidez, se vai ter macio e eles já me responderam aqui umas perguntas que são relevantes, né? O lançamento é hoje às 20 horas, o horário do Brasil, tá? Caixa de 9% na compra, 9% na venda, 4% de reflexão em MKP, tá? É... LP aqui de 1%, ou seja, eles vão colocar liquidez ali de 1% no total supply, tá? O contrato é esse daqui. Vou colocar aqui também na descrição. É, parece que quem é o seu, né? O seu é Cardoso, tá? É... O contrato já foi até verificado aqui, parece que tá tudo certinho. Pelo menos o código de ponte ali do contrato, tá? E aqui, deixa eu ver mais algumas informações, ó, lançamento hoje, dia 2 de 8, tá? Não precisa ficar rico, enfim. Então, é o projeto esse daqui, tá? Pessoal, é... Perguntei se tinha site, mas parece que estão fazendo ainda, no momento não tem. Então, projeto esse daqui, corno põe, tá? Vai ser lançado hoje, então, basta você avaliar. Pra você que tá querendo criar um projeto também, tá? Tem o nosso site aqui que você consegue criar aqui mesmo, tá? Você consegue criar um ponto de taxa com taxa deflacionário, e agora a gente tem como novidade multi-carteira com o sistema anti-boot, tá? Anti-boot máximo, que o boot compra, mas não vende, tá? Ou seja, você fica ali até segurando ali um pouco da liquidez, tá? Ele não bloqueia 100% dos robôs, mas 95% ele bloqueia, o que já adianta bastante pra você subir o seu projeto na tendência de alta, tá? Depois que você cria aqui o token, você pode criar aqui uma pré-venda, um lançamento justo, tá? E você ainda tem aqui stake, você também pode criar um contrato de stake e pagar rendimentos ali aos seus produtores. Ou de vai lá na PancakeSwap, compra seu token, tem aqui, guarda em stake, vai ter o rendimento ali diário, que você vai determinar, tá? Você pode pagar aqui 0,1% a 1% por dia, 0,5% vai dar 30% no mês, 0,5% e assim por diante, ok? Pessoal, muito obrigado, deixe o like, se inscreve no canal, mas comenta receber a notícia. Fui!